Tá filmando já? Tá. Caralho. Não foi. Bora, para. Pega uma inspiração separada. Pega uma inspiração. Espera mais um pouco. Acha mesmo, vai levinho. Espera mais um pouco. Ah, ela quebrou. Eu quebrei, eu quebrei. Volta, volta. De novo, vai então. Ah, tá. Não, não, não. Vai, irmão. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ah, caralho. Vai, vai. Vai, vai, tira a mão de mim. Vai, vai. Concentra. Concentra. Dá encosta. Não faz sacanagem não, seus perros. Não fez sem putaria. Caralho. Caralho. Não fazer caralho. Não faz caralho. Não fazer caralho. Não curves. Obrigado.